A partir de agora, você vai conhecer o Diálogos Imagem e Credibilidade, um conteúdo de análises que servirá para suas tomadas de decisões. Disponibilizado no formato On Demand, levaremos para você módulos personalizados que atendam às necessidades do seu negócio, do seu setor, do seu nicho de mercado. Nova correlação entre poderes e instituições, com Alexandre Jardim, novo Congresso Nacional e as pautas de interesse, com Rodolfo Lago, as reformas e a nova agenda política, com André César, Poder Judiciário e a judicialização política, com Oscar Moraes. Reunimos profissionais experientes e reconhecidos em suas áreas de atuação para levar até você informações precisas e privilegiadas dos cenários de poder, com durações que podem variar entre uma e três horas nos formatos presencial e digital, e até evoluir para um novo serviço que se adeque à sua demanda nas áreas específicas de nossos especialistas. Diálogos Imagem e Credibilidade, seu poder de decisão. O grande desafio do governo é saber onde gastar. Começa agora JBR News. As articulações parecem que começam a caminhar, o governo parece que terá algumas aprovações no próximo momento, porém, uma vez aprovado, a entrega tem que ser feita. E aqui em Brasília, essa entrega significa orçamento da União, ou melhor dizendo, verbo pública. E aí, como é que vai ser agora este grande desafio? Porque é um jogo de equilíbrio, Rodolfo Lago. Você tem que manter a austeridade fiscal, você tem que saber como gastar, onde gastar, mas você tem que atender a sua base. E a base está esfomeada por recursos. É isso aí. É a batalha pela grana, né, Alexandre? E a pressão está muito forte. Essa semana o governo liberou 700 milhões do orçamento. E aí, segundo alguns, isso já tornou o ambiente ali um pouco melhor, mas as coisas não se resolveram todas, porque houve muita reclamação. Para a gente entender aqui essa história, lembrem, vamos lembrar que o Supremo acabou com o tal orçamento secreto, fez uma mudança, esse dinheiro, então, foi destinado de volta para os ministérios. São 9 bilhões de reais. O governo quer, aí tem uma briga ali, sobre como é que vai ser isso. O Arthur Lira quer continuar tendo o poder da destinação desses 9 bilhões. O governo quer, de alguma forma, também ter esse poder, uma vez que esse dinheiro agora é dos ministérios. E a briga está em torno disso. O governo gostaria que essas emendas do orçamento fossem destinadas para as áreas de cidade e desenvolvimento regional. Os deputados, a turma do Arthur Lira, quer mais liberdade do que isso. E aí está essa queda de braço, uma queda de braço que pode ter consequência nas votações das coisas lá no Congresso. E aí, só para vocês entenderem como é que está esse jogo em Brasília, uma ex-parlamentar, ex-candidata a presidente, que hoje é ministra do Planejamento do governo Lula, a Simone Tebet, do MDB, resolveu falar, ela já tem dito esse discurso há algum tempo, mas agora afirmou uma posição de que o governo, de fato, gasta muito mal e distribui muito mal o dinheiro. E que ela está correndo todo o país para ver a melhor forma de se gastar o dinheiro. Olha o problema que está surgindo. Porque a ministra vai levar um plano de gastos, talvez não de acordo com o que querem gastar os parlamentares da base. É isso aí. Porque, na verdade, esse que é o problema. A forma como os parlamentares enxergam gastar o dinheiro do orçamento não é necessariamente igual à forma como o governo enxerga. Porque o governo gostaria de colocar esse dinheiro em grandes obras, em grandes investimentos. E os parlamentares, quanto mais pulverizar esse dinheiro, melhor para os interesses deles, nas bases, nos municípios. Então, é um grande problema. Pulveriza, bota um monte de banco de praça pelas cidadezinhas pequenas ou concentra numa grande obra? Isso é uma grande briga. E aí o seguinte, concentra na força de Arthur Lira para quando os parlamentares não receberam dinheiro, irem até ele e ele conseguir a liberação e ele ser o dono do Congresso? Ou, de fato, o governo ter esse comando e já liberar o que os parlamentares querem? Mas aí, nesse momento, não fazer justamente o que o Rudolfo disse, a política maior ou macro que gostaria de fazer? É isso, né? E aí o que está em torno dessa questão? É que isso pode provocar retaliação no Congresso. Então, o governo tem várias questões delicadas aí pela frente que podem ser motivo de retaliação. Por exemplo, semana que vem, o Arthur Lira indica quem vai ser o presidente da CPMI, dos atos golpistas. Vai indicar um cara mais ameno ou vai indicar um cara de oposição? Isso está no jogo. Temos aí o arcabouço fiscal, que vai mudar de nome, marco fiscal, etc. O relator, Cláudio Cajado, vai apertar as torneirinhas do governo ou vai deixar mais folgado para o governo poder gastar? É outra questão que pode gerar retaliação. E outro ponto, que é o mais importante e sensível de todos, ainda não foi definido, quem comandará a poderosa comissão de orçamento e quem será o seu relator? Porque não adianta o governo mandar um grande plano de gastos se dentro do Congresso, quem comanda o jogo falar ah, ah, aqui é diferente. Pois é, essa questão está toda em jogo. Enfim, é o dinheiro que move o mundo sempre, né? E é o dinheiro que move o Congresso. É, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro e é o seu dinheiro. Lembrando a todo mundo. Mas de qualquer maneira, quem determina onde vai ser gasto não é a gente. Aqui a gente só pode determinar que chegamos ao final dessa semana. agradecendo a sua audiência. Continue a acompanhar os nossos conteúdos. A seguir, o JBR News, ele está todos os dias disponível, de segunda a sexta, no site do Imagem e Credibilidade, na nossa página no YouTube, o ICTV. É muito importante que você dê um like, mostre que você gosta do nosso conteúdo ou quando não gostar, também se manifeste. Lá tem um espaço de comentários. É importante essa interação que você faz conosco, até porque, né, Rodolfo? Isso aqui é feito para você. É isso aí, gente. Olha, um bom fim de semana aí a todos. As mães que nos assistem, nosso carinho especial. Feliz Dia das Mães e até segunda-feira. Legenda Adriana Zanotto